Amém. Queridos, a minha história de conversão, ela aconteceu aqui, nessa igreja. Eu fui aluno de uma classe que tinha aqui, e que a professora veio a se tornar minha cunhada. A classe se chamava classe de integração. E certa vez ela contou uma história nessa classe, que eu nunca mais esqueci. Que era de um menino de pouca idade, ele estava chupando, comendo um favo de mel. Quem já comeu favo de mel? Chiclete de Deus, não é? Favo de mel. Ele estava comendo um favo de mel, uma criança, comendo um favo de mel. O colega chegou, o amigo chegou. Talvez esse amigo chupando um favo de mel, é um coleguinha mais rural. O amigo que chegou, mais urbano, nunca tinha visto aquilo. E pergunta o que é isso, ele falou um favo de mel. E ele pergunta, é doce? Ele fala, é doce. É doce. Ele pergunta, é doce como sucrilhos? Aí ele, não. Não. É doce, mas é diferente. É doce como suco? Doce. Ele, não. É um doce. É viscoso. Quase líquido, mas não é. É diferente. É doce como suspiro? Rapaz, o menino cansou e enfiou um favo de mel na boca do outro. É isso aqui. Toma. É esse doce aqui. Eu me lembrei dessa história, porque o assunto que nos estudos de hebreus que a gente está seguindo, desembarcou agora na fé, no capítulo 11. E a fé, ela é o tipo de coisa que ela é muito mais fácil ser experimentada do que ser explicada. É muito difícil explicar a fé. Para vocês que experimentam a fé, como eu, que tiveram experiência forte de conversão, entendem o que é o prazer e as lutas de viver pela fé, vocês sabem o quão é complicado viver pela fé. E tentar explicá-la. Então, nessa noite, deixando de onde a gente estava, do finalzinho do capítulo 10, onde o pastor nos entregou, especialmente o versinho 39, um versinho muito forte, a gente segue agora para Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas do versinho 1 ao versinho 3. Livro Epístola aos Hebreus, capítulo 11. A gente lê do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus. Pela fé, pela escritura, por esses louvores que o Senhor deu dons a esses irmãos, para embalar esses instrumentos e a gente, como congregação, poder ir entregando eles ao Senhor e sentindo prazer nisso, vibrando nossas cordas vocais, juntos. Sempre foi melhor congregado. Sempre foi melhor. Nós que já estivemos separados, por força das circunstâncias, tendo que louvar de longe, isoladamente, te louvar aqui com o grupo, com a família da fé, é incomparável, Deus. Recebe os nossos louvores e eis que agora troca o lado. A gente precisa te ouvir, Deus. Essa é a hora que a tua igrejinha fica aqui com a boca aberta, confiando e esperando que o Senhor a enxerar. Que o Senhor, generosamente, há de nos alimentar essa noite, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos, eu vou ler pra vocês aonde o bastão foi entregue da semana passada pra gente. No capítulo 10, do versinho 39. Dizia assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Foi aqui que nos entregou o nosso último estudo. Dividindo esse auditório em dois grupos. O que divide esse auditório, divide a humanidade. Não é filosofia, não é ideologia, de uma mão ou de outra, não é teoria, não é nada. Não é um time, não é uma cor, não é um gosto, não é nada, não é um sexo, não é um gênero. Não há nada que divide esse auditório e a humanidade, senão o que está escrito nesse verso. Esse verso divide, como está dividido esse salão, em dois grandes grupos. Os que retrocedem e os que permanecem. E o grave disso é que é, os que retrocedem, ele divide esse grupo para a perdição. E do outro lado, para a salvação. São só dois grupos. Toda a humanidade é dividida em dois. Gente que vive na escuridão, não sabe que está perdido, está muito perdido. Vai a galope para o inferno. Esse é um grupo. E o outro grupo. Mas então esse grupo que permanece, não o que retrocede, diz que ele é o grupo da fé. E como que então Deus começa a usar na palavra explicação? Como explicar essa fé? Então um grupo que permanece, que é o grupo da fé. Que fé? Qual fé que é essa? Como que explica essa fé? E então ele nos entrega aonde a gente desembarcou. Em Hebreus 11, do versinho 1 ao 3. E eu dividi em três partes, tentando então, nessa dificuldade, explicar a fé. Essa fé. Lembrando que a fé, nas escrituras, para vocês que têm costume com a Bíblia, ela é multidimensional. Como num diamante. À medida que você torce, há uma faceta com belezas novas. Com coisas novas. E você gira e tem mais belezas. Então aqui é uma das facetas da fé. Bem explicado. Está dizendo, ora a fé, então ele diz. Mas isso é uma faceta. Ela é multidimensional. É difícil de explicar por causa disso. Ela é complexa. A gente vai ver algumas dessas facetas. Como que eu dividi? Queria dividir com vocês essa meditação em três partes. O conhecimento, o argumento e o comportamento. Veja se você concorda comigo. Na primeira parte, eu estou chamando de conhecimento. Acompanhe aí o versinho 1, mais uma vez. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. A certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Eu queria dividir aqui, então, em dois significados. Base e bilhete. Base e bilhete. Base. Quando eu falo de base, você pensa em sustentação. Em alicerce. Em fundamento. Em fundação. A coisa que sustenta. A fé, queridos. Ela é explicada nesse versinho aqui, nas palavras gregas que estão por trás do português que a gente lê, como firme. Fundamento. Como base. Como alicerce. Se nós, por algum motivo, decidíssemos demolir essa igreja, seja para construir uma maior, seja por alguma mudança. Se a gente faz uma demolição nessa igreja ou num prédio, você pode destruir tudo nela. Tudo. Tudo. Verde, vidro, vira escombra isso aqui. Mas você não destrói a fundação. A fundação fica. É a coisa mais difícil de tirar. Se você fizer uma comparação direta às árvores, que é uma estrutura natural que o próprio Deus fez, você corta uma árvore inteira, mas vai arrancar a raiz dela. Ela é abraçada ao solo. Ela é a parte mais difícil de tirar. A fé, então, ela é essa parte onde está escorada tudo o que a gente crê. Ela é a base. Ela é o alicerce de todas as coisas. Você pode arrancar tudo como a gente falou, mas você não tira a fé. Vamos tentar nos lembrar juntos aqui de um personagem que teve uma vida dilapidada, que foi tirado tudo dele. Jó. Jó perdeu família, o físico e as finanças. Perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Diz o texto que ele era muito rico, um dos homens mais ricos, e ele perde. E ele tinha muitos filhos, uma família grande, e ele perde a família, depois ele perde todos os bens, as finanças, e depois ele perde o físico, a saúde dele é tocada, como é relatado no livro de Jó. Perdeu tudo, irmãos. Mas o que o senhor me grita no final? Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai ressurgir, ele vai aparecer. O livro de Jó, queridos, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Na cronologia, em Bíblias que são divididas em Bíblias cronológicas, Jó está no começo da história. Um Jesus que viria, e ele já fala, eu sei que o meu Redentor vive. Levaram tudo desse homem, mas o que não levaram? A fé. Porque a fé é a base. Um dos ensinamentos que está por trás aqui é que a fé é a base. Mas não só a base, mas eu chamei também de o bilhete, que é um outro significado. O texto fala, ora, pela fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. É difícil explicar a fé, e eu vou usar aqui um exemplo que eu me arrependo de ter a ideia dele, de saber que ele funciona ao meu e ao seu ouvido, mas é o único que eu tenho. Imagine que tem no seu bolso um bilhete premiado de uma mega cena acumulada. Muitos recursos. E você confere os números. São os seus números. Esses dias, na minha casa, um bilhete desse voou por debaixo do portão. Ninguém nunca jogou lá em casa. A nossa secretária é evangélica. Nós somos evangélicos. Ninguém joga lá em casa. Joga de azar. Um bilhete voou por debaixo do portão. Eu e a minha secretária vimos o bilhete. Eu não tive coragem de jogar o bilhete fora sem conferir. Eu estou dizendo porque esse exemplo é palpitante. Porque se eu tenho um bilhete desse premiado, eu tenho garantia de coisas que estão prometidas nele. Se os números estão corretos e tem uma soma de zeros que eu nunca vi amontoados prometidos para mim, naquele momento eu fiquei rico, irmão. Eu estou rico. E glória a Deus porque tem dízimo. Estou brincando. Estou brincando. O bilhete premiado, ele é a garantia de que eu estou peronomútil. Eu ainda não estou rico, mas eu vou ficar. Eu tenho ali uma notícia que ela ainda não está no meu bolso, não está na minha conta, mas eu tenho um bilhete. Eu tenho um bilhete. Está garantido aqui. Se eu for lá e trocar, aí vocês vão tratar diferente. Carlitos ficou milionário. Mudou o jeito dele. Então, o sentido da fé é que ela é não só a base, é onde tudo que eu creio, tudo que eu confio, está alicerçado ali, tira tudo, mas ali você não tira, minha vida está escorada ali. Você não arranca isso. Mas o segundo significado é desse bilhete, que ela me garante tudo, tudo. Se a gente pensar no outro exemplo, que é de um bilionário, um homem que já é muito rico, e ele tem um herdeiro ou uma herdeira. A garantia desse herdeiro e dessa herdeira pode ser a certidão ou o testamento. De toda sorte, é um papel. É a garantia da filiação dela, desse pai, que é bilionário, ou um testamento que fala para ela, você, eu estou deixando para você todas as coisas. Então, o bilhete, a fé, é essa garantia de que tem coisa prometida para mim. E quem está doando é rico mesmo, é bilionário mesmo. Ele tem recursos. Ele vai me dar. Está garantido. E o papel ali me garante. Como que isso? O Deus que nos promete as coisas, essas coisas que a gente espera, que a gente não vê, nunca mentiu. Nunca mentiu. Nunca mentiu. E é contra a natureza dele. Ele não pode mentir. Ele não pode dar um jeitinho para nos salvar. Ele tem que fazer por caminhos justos. Foi por isso que custou um filho dele. Porque justiça é justiça. A palavra não faz volta. Sim é sim. Não é não. Então, ele não pode mentir. Tudo o que ele prometeu vai se cumprir. É por isso que a fé vai ficando gostosa. É por isso que crente vai ficando confiante. Por isso que crente não é soberbo. Quando ele diz, eu sou salvo. É porque ele crê que ele é salvo. Essa soma de promessas que estão no bilhete dele, olha que ele confere. 02, 05, 14, 16, 25, ele fala, estou rico, estou salvo. E você pode falar qualquer coisa para mim. Carlitos, mas você é pecador. Foi por isso que eu estou salvo. Porque Jesus morreu por esse pecado. Então, ele é a fé, não só a base, mas é esse bilhete de coisas que eu ainda não estou vendo, mas são reais. Elas são irreais? Não, elas são reais. Mas eu não estou vendo. Elas são invisíveis, mas acontecerão. Elas vão acontecer. Eu posso pensar um versinho da história de um homem, que nós vamos estudar mais para frente, com pastosão, que é o caso de Noé. Se você pegar o pedacinho de Noé, que ele explica a fé, e depois conta algumas histórias de fé. No pedacinho de Noé, que está aí no seu versinho 7, diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído, promessa, olha o bilhete sendo passado para ele. Um testamento foi entregue para ele. Uma notícia, um papel, alguma coisa, foi dita para ele. Confio, uma promessa foi entregue para ele. Divinamente instruída acerca de, atenção, acontecimentos que ainda não se viam, mas eram reais. E o Deus que mora no amanhã estava contando hoje para Noé. Pega madeira, pega martelo, pega prego, pega betume e quebra o pau, irmão. Começa a construir. 120 anos construindo. Acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação de sua casa. Lembra da salvação e da perdição? Só tem dois caminhos? Os que retrocedem, os que permanecem. Aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual, olha o outro time, condenou o mundo e se tornou herdeiro. Lembra do herdeiro? Da justiça que vem da fé. Está nesse versinho, na história de Noé, está encapsulado tudo que a gente vai ver essa noite. Ele é o mega exemplo do que a gente está falando aqui. A primeira coisa, então, a minha tese é que a primeira lição que a gente tem que ter é a do conhecimento. Eu tendo explicado um pouquinho a fé, eu quero explicar por que eu dei esse título da primeira lição do conhecimento. Porque eu pergunto para você, aonde nós aprendemos essas coisas que esperamos? Aonde somos informados dos fatos que nós não vemos? Aqui está o testamento. Aqui está o bilhete. Se você, então, qual o desafio para mim e para você? Conheça o testamento. Conheça o bilhete. Confira os números. Leia Amós. Leia Sofonias. Leia Miqueias. Leia Esther. Leia Abacuque. Leia Apocalipse. Leia Efésios. Leia o testamento. A cada nova leitura, um número novo que te garante. Premiado. Premiado. Milionário. Bilionário. Salvo. Tem solução para você. Como que a fé é feita? Pelo conhecimento. Esse negócio de fé idiota. Fé que crê. Não, meu pastor falou. Isso é conversa de Satanás. A fé é racional. A fé tem lógica. A fé tem lógica. Você precisa ler e crer. Como que todo mundo aprende as coisas? Em algum livro. Esse é o nosso. Esse é o nosso. E eu provo que ele é diferente de todos os outros. Porque o tempo prova. Todos os outros tombaram. Todos os governos. Todos os líderes. Todos os livros. Todas as teses. Todas as histórias. Elas passam. E esse livro está ficando. Por quê? Porque nesse livro diz que tudo passa. Mas ele não passa. Ele se autogarante. E o tempo está aí para provar. Coisa que a ciência com teorias não prova. Nem com o tempo que tem. E ele fica. Como então a gente conhece essas coisas? Pela palavra. Vocês que são da área do direito. Vocês se lembram. Ou assistem muitos seriados. Daquela estratégia. Se eu não me engano. É como é dito no direito. Que é a luz forense. Eu acho que é assim que se diz no direito. Não é a minha área. Mas a luz forense. Me parece que é. Eu não sei falar. Do jeito. No argumento do direito. Que é. A aceitação de provas. Que elas não são visíveis. À medida que você imprime. Alguma estratégia. Essas provas aparecem. Elas não são visíveis. Automaticamente. Mas aplicada essa estratégia. Elas aparecem. Eu vou tentar explicar. Vai ficar fácil. É quando tem uma cena de crime. E você não consegue provar. Que o sangue está ali. Ou algum vestígio. De alguém. Do suposto suspeito. Então você joga. O que eles chamam de luminol. Lembra? Você joga um negócio. Que dá uma reação química. Com o ferro que tem no sangue. Ele faz uma reação. Aparece. Então com uma luz especial. Você ilumina. Está lá. É o sangue do bandido. Está provado. Cadeia nele. Então é uma luz especial. Se você olhar a olho nu. Não te garante nada. Mas se você botar uma luz especial. Pum. O cenário está todo. Agora patente. Diante dos seus olhos. Tem um crime. Tem um culpado. Tem um sangue. Foi ele. É a digital dele. Pode conferir. É ele. É ele. O que é a nossa luz? Se eu olhar a vida desse jeito aqui. Não tem solução para Brasília. Não tem solução para o meu casamento. Não tem solução para mim e para a sua vida. A solução é arrancar a própria vida. Se você olhar sem esse óculos. É verdade. Agora põe a luz. Ai, irmão. A hora que você põe a luz. Todas as coisas que nós julgamos impossíveis. Tem um Deus aqui dentro que fala. É possível. Tem jeito. Tem jeito. Mas você precisa pôr a luz. O óculos especial. O jeito que é dito na escritura. O nome. A escritura se autodenomina como luz. Se no seu caso. Você não crê que tem solução. O convite é que você conheça as escrituras. A fé é alimentada por ler Bíblia. Então se você não sabe o que fazer hoje. Vou aplicar o seu coração. Se você não sabe o que fazer hoje. Eu te pego um salmo que você conhece. O 119. Eu pego um versinho que você conhece. O 105. E o versinho fala com você. Ele diz que a palavra. Ela é lâmpada para o seu pé. Abre um salmo depois e você vê. É lâmpada para o meu pé. Não é nem para o pé de outro não. E luz para o meu caminho. Vou aplicar a palavra. Quando você lê. Quando você busca nela. Ainda ontem, querido. Tentando parir esse sermão para vocês. Eu durmo cedo e atipicamente. Coisa de Deus. Providência. Eu fui dormir tarde. E recebo uma mensagem que me colocou no meu celular. Eu sou missionário. Eu cuido de missionários. De um missionário que está numa crise aguda. E eu vou evitar os nomes aqui. Num país latino. A esposa com depressão aguda. E aspiração de morte. E crise. Eu estou aqui entre um coração preparando um sermão. E o pau quebrando aqui. O que eu faço, Carlitos? Primeira coisa, irmão. Ora fervorosamente. Ora fervorosamente. Porque eu sou conselheiro bíblico. Nada contra. Eu não sou psicólogo. Eu não tenho formação em psicologia. Eu não sou psiquiatra. Meu negócio é coração. Meu negócio é bíblia. Eu falei, ora, irmão. Ora fervorosamente que eu estou daqui. Teve um camarada que o servo dele foi curado. À distância. Porque ele creu. E Jesus de longe curou o cara. Eu vou orar aqui. Essa minha oração pode chegar aí no seu país. Dentro do seu quarto. Dentro do coração da sua esposa. Vamos orar. Fervorosamente. O que eu faço, Carlitos? Palavra. Abre aqui no episódio do carcereiro. Ele queria a mesma coisa. Vamos lá no episódio do carcereiro. Para ele, então, não tinha solução. A solução para ele era. Eu vou arrancar minha própria vida. Quem que estava do lado dele? Pessoas e palavra. Era Paulo que estava do lado dele. E falou com ele. Proximidade com a sua esposa. Não deixe ela sozinha. E fala com ela. Não te faças nenhum mal. Não é a solução. Tem solução. E prega a palavra para ela. Porque Deus mudou. Tenta fazer com ela uma viagem no tempo. Porque se o carcereiro se mata ali. Ele não ia ver o que aconteceu depois. Ele não tirou a própria vida. E imediatamente a vida dele foi transformada. Toda a casa dele conheceu o Senhor Jesus. Então, glória a Deus, igreja. Porque essa história é real. Esse homem mudou de vida. Ele estava se matando. Tem gente querendo se matar aqui dentro dessa igreja. Hoje. Pensando que isso é uma estratégia. Não é. Tem solução. Como que eu creio nessas coisas? Pela fé. Como que a fé é alimentada? Pelo conhecimento. Do quê? Da escritura. Você lê a escritura. Eu estava dizendo para vocês. Ela é lâmpada para o seu pé. Ela vai mostrar a sua situação. O que eu faço, Carlitos? Leia a escritura. Ela é lâmpada para o seu pé. Ela vai falar. Você está em um lugar que está calçado com um granito. Você está de sapato. Você não está descalço. Eu vejo que ilumina seus pés. Você está de calças. Dá para ver que você não está de bermuda. Então, você está protegido com as pernas. Você está calçado. Você não está descalço. O ambiente não é de terra. É um chão firme. Isso vai te iluminando. Você fala. Essa é a minha situação. Então, eu posso caminhar. Eu posso andar. Que o capim não vai pegar na minha perna. Eu estou de calça. Eu posso caminhar. Ainda que for difícil. Porque eu estou calçado. Você vai vendo a sua situação. Mas também a luz para o caminho. Vai abrir uma luz dizendo assim. É por aqui. Não é esse o concurso. Não é essa mulher. Casa com essa aqui. Fica nesse concurso. Faça isso. Responda isso ao seu chefe. Pela palavra. Pela palavra. Você pode usar os conselheiros. Conselheiros bíblicos. Amigo que manda você ver uma série do Netflix para passar a dor. Ou espera o tempo. O tempo não é redentivo, irmão. Redentivo é Jesus. É Jesus que redima a minha sua história. Como que essas coisas esquentam o meu e o seu coração? Pelo conhecimento da palavra. Eu vou vendo as promessas de coisas que vão acontecer. Eu não preciso arrancar a minha própria vida. Eu posso crer que a vida não termina aqui. Se eu fui humilhado uma vida inteira nessa vida. Vai ter um dia que Deus está colhendo todas as minhas lágrimas. E eu vou estar com ele na glória porque está prometido. Agora tem coisas que ele não promete. Ele não promete que você vai ser linda. Ele não promete que você vai ser rica. Ele não promete que você vai casar. Ele não promete que você vai ser tudo o que você quer. Essas coisas ele não promete. Agora ele promete que no mundo tereis provações. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu venci o mundo. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. Está prometido. Vai ser tenso. Mas eu vou estar com você. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Essas são as garantias. Como que eu sei disso? Coisas que eu não vejo. Coisas que não aconteceram. Pela promessa. Pela palavra. Eu preciso conhecer a palavra. O que a gente faz? Ouve tudo. Conhece tudo. Dá notícia de tudo. É um Google. Mas não sabe nada de Bíblia. Me fala. Doze textos de cabeça, irmão. Houve uma ilustração que eu vi alguma vez. Simulando isso. Que Deus descesse e falasse. Me dá sua Bíblia aí. Me dá. Chega. 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 Vocês não estão lendo? Me dá sua Bíblia. E Deus passasse aqui pegando Bíblia. Me dá. Me dá. Me dá. Recolhia todas as Bíblias aqui do templo. Não tem mais. Aí pegou. O que você vai ter que lembrar? Um lembra metade de um Salmo 23 aqui. O outro um Jó ali. Um outro um Abacu. O Salfonias não ia ter na nossa Bíblia. Porque a gente não tem memória para isso. Nunca decorou. Vamos levar tudo daqui de vocês. Aí vai porque Deus é fofo, amoroso. Ele fala. Vou dar uma chance para vocês. Toma sua Bíblia de volta aqui. Fábio. Luciano. Ronaldo. Você pega. Pega de volta. Essa rosa aqui é dessa menina aqui. Pega aqui. Bíblia da idosa. Bíblia está grande. A peça aqui. Mais cega. Toma aqui. Entrega tudo. Agora faz favor de ler. Porque eu não estou tirando minha palavra para vocês conhecerem a palavra. Leia a palavra. Conheça as Escrituras. Como que eu explico a fé? A fé é explicada através do conhecimento. A gente precisa ler essa Bíblia aqui. De alguma forma. Eu já falei de 300 estratégias para vocês. As minhas sempre são os livros da Bíblia. Gênesis tem 50 capítulos. 50 dias com Jesus. E lê. Provérbios é 31. 31 dias com Jesus. E vai indo. Lê. Dá um jeito de ler a Bíblia. Mas leia a Bíblia. Faz alguma coisa. Amém, irmãos? Então, conhecimento. Não só o conhecimento, mas a segunda lição que eu quero dividir com vocês é o argumento. O argumento. Veja o versinho 2 aí de Hebreus. Capítulo 11. O versinho 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Queridos, a gente tem esse negócio, graças a Deus, pela bondade e generosidade de Deus, que você alguma vez conseguiu viajar ou comprar alguma coisa. E hoje está mais fácil. Com a advento da internet, você quer viajar ou você quer comprar alguma coisa, você dá aquela pesquisada na opinião da turma. Eu quero ir para esse hotel. Quantas estrelinhas deram para ele? Falaram que o café da manhã é bom. Tem Wi-Fi? Primeira pergunta. Eu tenho Wi-Fi. Não falo nem bom dia. Tem Wi-Fi? Como é que é o banheiro? A toalha é fofinha? Você quer ouvir? Fulano veio. Falou que o atendimento é bom. O cara chamou pelo nome e tal. Então, você pesquisa. Quero comprar alguma coisa. Qual a avaliação? O pessoal fala o quê dessa moto aqui? É boa? Não é boa? Cilindrados? O que faz? O que não faz? Tem opinião. Mas, eventualmente, a turma deu boa nota, mas você tem um gosto muito pessoal, muito particular. Você chega no hotel e fala, podre, podre. Cinco estrelas? Quem deu cinco estrelas nesse negócio aqui? Isso aqui é horrível. Isso aqui. Porque o seu gosto, você é refinada. Você é chiquérrimo. Você não gostou. Ainda que a opinião do outro fosse boa na visão dele, para vocês falam, não gostei, cara. Não gostei. O negócio aqui, como é que deram nota nove? Isso aqui. Isso aqui não pode estar certo. Opinião dos outros. Agora, se a gente tivesse a opinião do próprio Deus sobre todas as coisas, aí é muito legal. Aí é muito legal. Porque Deus, se Ele é realmente o que Ele diz que é, Deus, Ele conhece tudo para trás. Tudo para trás. Tudo para trás. Volta. Volta a Brasília, não está construída. Volta o Brasil, não está descoberto. Volta. Volta. Os americanos ainda não... Volta. Volta. Volta para trás. Volta. Volta mais. Volta. Antes da fundação do mundo. Antes. Antes. Tira o planeta Terra. Já está te convidando a crer. Não tinha nada. O texto diz que antes da fundação do mundo, antes de tudo acontecer, Deus é. Então, Ele conhece tudo para trás. Então, se você tiver uma dúvida de alguém que conhece o tempo, Deus é o cara. Porque Ele conhece tudo para trás. E quando você estreia, somando tudo que a gente crê aqui, foi Ele que te quis, foi Ele que te botou. Então, Ele conhece tudo para trás. Então, Ele tem boa opinião. Já é confiável. Mas Ele conhece tudo para frente. A Escritura também diz que Ele conhece tudo para frente. Ele é o alfa e o ômega. É o princípio. Então, o que eu falei? Amanhã é hoje para Ele. Ele está lá. Ele pariu o tempo. Mas Ele não é submisso ao tempo. Ele é Deus. Deus do tempo. Ele está lá. Ele já sabe. Então, Ele está me contando de coisas que vão acontecer. Ele conhece o passado. Ele conhece o futuro. E nós estamos aqui no meio. Só que Ele conhece para trás, conhece para frente. E conhece para dentro. Porque Ele é o único que conhece o meu e o seu coração. Então, quando Ele fala, hospeda aqui, Ele fala, a Cris gosta disso aqui. Eu conheço ela no detalhe. O fulano gosta disso aqui. Ele é louco no morango. Deixa o morango no quarto para ele. Para você ver. Esse Deus, Ele te conhece. Então, você ter a opinião de Deus sobre alguma coisa para mim e para você é a opinião. Aí acabou. É o argumento final. Acabou. Porque Deus é o que fala. Aqui, quando o versinho fala, pois pela fé, os antigos, os antigos são os que já passaram. Os antigos é isso que a gente entendeu mesmo. Gente que já viveu e que já morreu. Os antigos. Depois vai ter uma lista falando dos antigos. Gente crente. Que passou. Os antigos obtiveram bom testemunho. A gente pensa que o testemunho é que eles deram bom testemunho. Ou os outros falaram dele. Aqui, quem está falando que eles tiveram bom testemunho, quem está aprovando, é o próprio Deus. Esse é o sentido do texto. Deus falou assim, essa turma, Abel, o Enoque, o Noé, e aquela carrada de gente que Ele vai falar, gostei. Eles viveram pela fé. Está aprovado. Por Deus. É a melhor opinião. Vocês lembram de Jó mais uma vez? Foi Deus que falou que ele era homem reto. justo, temente a Deus e que desviava do mal. Vamos aplicar? Deus pode falar isso de mim e de você? Qual a opinião que Deus tem de mim e de você essa noite? Porque ele está, vê dentro. Ele vê o seu coração, exatamente como está aí agora. Se Deus pudesse falar de você e de mim, o que Ele diria de mim e de você? Já é uma aplicação. E a segunda aplicação é, os antigos obtiveram bom testemunho de Deus. Queridos, uma geração louvará, a outra geração, os teus poderosos feitos. Depende de nós. O Luca, a Nina e esses meninos tudo que vieram aqui, vê testemunho de gente que prestou com Deus aqui. Se a Bíblia fosse citar o meu e o seu nome, a gente ia estar aqui? Pela fé, você viveu, aí aplica a sua vida. E outra coisa, na lista de gente aqui que vai falar, Abel, Enoque, Noé, Abraão e todos os outros, não tem nenhum pastosão aqui. Se não me engano, Samuel, Samuel é pastosão. Não tem pastosão, não tem clérigo, não tem os, entendeu? Crente que a gente acha que é segunda, primeira linha, patente alta. Não tem, crente mais crente não. Era tudo chão de fábrica, e vocês? Entendeu? É um Abel aqui, lembra da aprovação? Foi morto, Deus deu bom testemunho dele, mas foi morto, pelo próprio irmão, é o que eu falo, tem provação, mas tem aprovação de Deus? É provado, mas é aprovado? Porque essa é a opinião que vale, Deus dá um bom testemunho dessas pessoas, é no livro de Apocalipse que está escrito, conheço as tuas obras, rapaz, tem a opinião de Deus, sobre o que eu e você nós estamos fazendo, é a opinião, não é Apocalipse, as cartinhas das igrejas ali, conheço as tuas obras, certa vez que a gente meditou aqui, eu dividi assim, que tinham as palmas e as palmadas, porque Deus elogiava, parabéns Zé, Zé Fésio, parabéns pela perseverança de vocês, vocês perseveram na aprovação, vocês são feras, parabéns, porém, tem o porém contra ti, aí é tensa, palmada do próprio Deus, a opinião de Deus é a melhor opinião, então parabéns, vocês estão perseverando, mas vocês deixaram o primeiro amor, eu estou vendo aí que esfriou, volta lá onde você deixou cair esse primeiro amor, pega ele, esquenta de novo, põe no fogo, micro-ondas, fria, esquenta, 180 graus, e vamos de novo, quente, 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 como que esquenta a escritura, aqui queridos, dando um salto aqui para não tentar cansar vocês também, veja a exaltação da escritura e da palavra, sempre, nessa passagem aqui, isso aqui é sobre Bíblia, porque como que eu vou conhecer, estou entendendo que o argumento é o testemunho dos antigos, como que eu conheço as histórias dos antigos? canta, criaçada, leia a Bíblia e faça a oração, porque se quiser crescer, porque a Bíblia, como que eu sei de Noé? Como que eu sei de Abel? Como que eu sei de que é nó que andou com Deus? Como que eu sei que Abraão foi aquele que... Está nas escrituras, esses três versinhos estão só levantando, exaltando as escrituras, a fé é feita do quê? A fé vem pela pregação, e a pregação vem? Pela palavra, é palavra, o conhecimento é pela palavra, como que eu obtenho todos esses testemunhos? É a palavra, é preciso ler Bíblia, se você lê Bíblia, tem história, ontem a gente estava meditando, na mocidade, a mocidade está aqui, uma mocidade ou outra aí, a gente estava meditando, na mocidade, sobre a história de Esther, me fizeram esse generoso desafio, do livro de Esther, eu conhecia pouco da Teté, sendo sincero para vocês, passei pelo livro, mas a Esther não estava dentro do meu coração, ela era um livro da Bíblia para mim, rapaz, aquilo é glorioso, não foi não moçada, nós meditamos ali, aquela Esther, aquele negócio ali, é totalmente Jesus Cristo, é totalmente escritura, a gente foi dividindo, que ela foi abandonada, depois foi adotada, é a minha sua história, perdidos, depois adotados em Cristo Jesus, depois ela foi levada à rainha, botou na posição em que ela está, é por isso que você está onde você está, para fazer o quê, para ver se você é usado para alguma coisa, onde você está, mas ela também foi provada, como é que chega na presença do rei, como é que faz aquilo ali, mas ela também orava, bem treinada pelo pai, ela orou, jejuou para ir conversar com o homem, não falou antes da hora que era judia, soube falar, eu falava com os meninos, a hora de você saber conversar com um não crente, quando você fala que você é crente, essa menina tinha um treinamento fabuloso, sabia ficar calado, obediente, submissa à ordem do pai, nós somos submissos à ordem do pai, nós nem conhecemos à ordem do pai, se eu conheço a Bíblia, aí eu vou obedecer esse negócio aqui, pelo menos eu vou ter uma luta para obedecer, mas se eu não conheço, eu não vou obedecer, como que eu conheço a história da Esther, eu vou precisar ler esse livro aqui, eu estou confessando eu para vocês, eu já tinha lido Esther, mas não desse jeito, degustando, pouco a pouco, um versinho, e eu que sou do versinho, me deram um livro para pregar, eu tive que ir versinho por versinho, meu QI não acompanha um livro inteiro, versinho por versinho, aí deu 300 sermões, eu falei, agora 300 tem que dar um sermão, porque é na palavra que a gente conhece, essas coisas, como eu falei do desafio, como que nós vamos conhecer, nessa leitura que a gente está fazendo aqui de Hebreus, no capítulo 11, que o pastorzão vai seguir na exposição, da lista dos heróis da fé, que a gente chama, se você for, a gente está no versinho de 1 a 3, se você seguir dali para frente, ele vai falando pela fé, pela fé, pela fé, a galope, lendo, pela fé, todos os personagens que ele está falando, até o capítulo, o versinho mais ou menos 22, ali está falando de José, onde é que está José na Bíblia? ele está no capítulo 50 de Gênesis, leia a Bíblia, por isso que eu estou falando para vocês, o desafio é, o argumento dele, está no primeiro livro da Bíblia, só, e já tem história demais, então vamos fazer uns 50 dias com Gênesis, eu e vocês, 50 dias com Gênesis, lendo as histórias, porque o argumento dele, até o 22, tudo o que ele falou, estava lendo José, aí que ele vai para o êxodo, Moisés é êxodo, aí que ele vai para Moisés, e aí tem mais história, o argumento é, conhecer as histórias, se essa turma passou, e Deus aplaudiu, você vai seguir o mundo, ou a voz de Deus, mas aí tem que conhecer, os testemunhos, da história de Deus, amém irmãos? Última lição, última lição, que a menina pediu para não demorar no culto, vocês viram né? E eu estou aqui para obedecer, conhecimento, argumento, a última é o comportamento, olha o versinho 3, comportamento, Hebreus capítulo 11, versinho 3, pela fé, eu vou ler uma primeira vez, todos vocês leem uma segunda vez, por favor, tá? Hebreus capítulo 11, o versinho 3, pela fé, entendemos que foi o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, veio a existir das coisas, que não aparecem, todos, queridos, aqui, é tenso, a fé, a fé, o resumo é, a fé, ela dá sentido à vida, ponto, a fé, ela dá sentido à vida, é isso, porque então vamos fazer o anti-exemplo, se a gente fosse fazer, desses versinhos, as avessas né? As coisas que não se esperam, a falta de conficção, a dúvida, os antigos erraram, vamos fazer cada um, seguir o seu coração, e por acaso, todas as coisas surgiram, vamos fazer o versinho às avessas, hebreus satânico, se isso é verdade, a vida, porque a cosmovisão, o que eu confesso, o seu que eu creio, tem que desembocar em como eu vivo, se não, é um charlatão, é uma hipocrisia, é um falso, não é verdade, falta integridade, se eu estou falando que eu creio, que a existência veio do acaso, viva, como se o acaso fosse o Deus da história, honra a sua palavra, honra a sua causa, o que eu quero dizer com isso, se então, nós somos filhos, de uma poeira nervosa, de um soluço do tempo, da existência, de alguma coisa, que aconteceu, e que desembocou em mim, em você, toda a tabela de valores morais, que a gente crê, tudo que a gente fala, por que eu não posso descer daqui agora, e dar um tapa na sua cara? Por que eu não posso trocar, a minha Fernanda, por qualquer outra mulher que eu quiser? Não tem lei para isso, no código civil, não tem lei para isso, não existe lei para isso, se eu não estiver enganado, mas o que eu quero dizer é que, numa tabela moral que eu vivo, dentro dela, se eu sou filho do acaso, o leão, ele, porque é mais forte, ele vai na zebra, e come ela toda, e eu pago para ver, no safari, mas então, um nazista, pode esfolar o judeu, porque ele é mais forte, ou se julga mais forte, se não tem tabela moral, se não tem referência, se eu estou aqui, e é só química, é só, é química, isso aqui é corpo, é porque tem água, eu bebo, isso apareceu, e peixe virou eu, e veio a guerra, que era guerra no passado, e é isso, então eu não deu, eu posso roubar, eu posso matar, para existir, é a lei do mais forte, se vira irmão, o problema é seu, eu posso, não tem problema, alguém me roubar, minha Fernanda, não tem lei, ela pode ir, não tem regra, porque eu vivo de acordo com o que eu creio, se não tem uma intencionalidade, um amor, por trás de tudo que foi criado, é tudo pelo acaso, viva pelo acaso, eu posso entrar na sua casa, e pegar o que eu quiser lá, e perder o playboy, porque eu fui mais esperto, você é um otário, eu consegui pegar, a sua câmera não me impediu, a sua arma não me acertou, e eu saí, com o seu televisor, perdeu o playboy, ganhei, eu pego a sua esposa, eu pego a sua filha, eu pego o seu dinheiro, do seu país, eu passo para, você está entendendo? Acabou a moral, não tem, mas eu estou vivendo conforme o acaso, se nada foi criado, é uma das teses, mas então vive de acordo com a sua tese, não vem fazer uma moral, que moral que é essa? Quem que definiu essa moral no tempo? Se tudo é questionável, então eu não aceito a sua moral, quem falou que está certo? Onde que diz que está errado? Conversa sua, rapaz, vive do jeito que eu quiser, é desse jeito, se eu quiser trocar de sexo, eu troco, você vai mandar em mim? Meu corpo, minhas regras, minha vida, minha bíblia, eu faço a lei que eu quiser, então não tem moral, então vive de acordo com a sua moral, estou dizendo o que? Que a cosmovisão, ela impacta a sua cosmoação, o que você confessa, tem que desembocar em como você vive, senão você é um mentirosão, tá? Então vamos fazer agora, um exemplo fofo aí, pode distensionar agora, o jeito de Jesus agora, que tem crente aqui, que eu sei, glória a Deus, isso foi palavra para o não crente, ele está por dentro borbulhando, agora para o crente, nós, amém irmão? Glória a Deus igreja, aqui é nós agora, Deus criou todas as coisas, intencionalmente, gloriosamente, um Deus que cria, um Deus que crura, um Deus que conduz, eu creio nisso, por quê? Porque tem lógica, por argumentos lógicos, afetivos, teológicos, ele quis criar, ele criou, eu nunca vi nada tão complexo aparecer, com o tempo, eu nunca vi nada que explode, ficar bom com o tempo, eu nunca vi a Síria virar uma suíça, nada acontece assim, que você explode, fica melhor com o tempo, tudo foi intencional, nada que é tão complexo, eu não esbarro num telefone, e falo, nossa, com o tempo, essa coisa virou um telefone, e você desliza, e tem lógica, tem software, tem hardware, você escuta, não é o tempo, não é o tempo, alguém criou, foi uma mente, um conhecimento intencional, que gastou horas, para poder fazer um telefone, para que você use, então eu creio que Deus cria, ele cria as coisas, houve um casamento, em que não tinha vinho, para eu fazer vinho, eu tenho que pisar muita uva, eu tenho que fermentar muita uva, e esperar, e decantar, e purificar, para botar numa garrafa, para poder tomar uma taça de vinho, como que Jesus fez? Enche de água a talha, ele cria, ele fez vinho, onde é que está escrito isso? Já está aqui a aplicação de novo, da escritura, como que eu sei, que as coisas foram criadas? Nas escrituras, é aqui que ele fala, é aqui que tem história, que está dizendo que tem começo, que tem meio, e que tem fim, ele cria as coisas, ele cura as pessoas, teve casos perdidos, como de gente que morreu, e já não era mais, e já fedia, estava morto há muito tempo, esse Deus que cria, cura, ele vem e fala, vem para fora, vem para fora, e ele veio, se eu vou crendo nessas coisas, eu creio que ele cria, que ele cura, que ele conduz, quando não tinha solução, o povo dele fugindo, não tinha solução, ele rasgou no meio, como tem esse corredor aqui, e o povo passou, um milhão e tanto de pessoas, é muita gente para passar, teve gente, talvez, a gente está falando de fé, teve gente, como eu e você, talvez com a fé, mais trêmula, que passou falando, meu Deus do céu, e aquela água ali no mar vermelho, ele passando, ele fala, papai do céu, e passando uma baleia do lado, aqui assim do lado, e as algas balançando, e ele, meu Deus, e passando, e você, fé pequena, e tem aqueles mais crentes, pt gostar, glória a Deus, passando animado, oi baleia, e passando, o cavalo marinho, oi cavalo marinho, passando animado, mas passou, é pela fé, se a minha e a sua fé, ela está trêmula, eu preciso, não só ter o conhecimento, olhando para trás, eu tenho argumento, e eu passo a viver crendo, se o seu grito, é daquele paizinho que gritou, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé, fechou, eu estou com você essa noite, só que é a escritura, que está me dando fogo, é ela que esquenta o meu coração, para a gente ter o que, porque se a gente não viver, o último argumento, é esse do comportamento, por quê? Porque vai desembocar, em alguma coisa, na minha e na sua vida, se isso aqui, então é verdade, eu creio pela escritura, vai desembocar, eu vou ter aqui, dois pares de reações, que a gente tem, eu chamei do primeiro par, de confiança e esperança, e o segundo par, de temor e louvor, porque se esse Deus, criou mesmo, todas as coisas, todas as coisas, rapaz, eu vou só entregar o meu problema, para ele, e falar assim, é isso aqui, é desse jeito aqui, para mim, impossível, não tem o que fazer, sabe aquele cara, que não sabe de mecânica, abre o motor, olha para trás, mas fica ali, ele fica olhando, pensando, talvez na visão, alguma coisa vai acontecer, o meu e o seu problema, é desse jeito, se Deus, fez todas as coisas, se Deus fez o abacate, entrega o meu e o seu problema, para ele, e fala, Deus, você pode ter confiança, está aqui, está aqui meu casamento, está aqui meus filhos, não dou conta mais, fiz tudo, ensinei, fiz tudo, não tem jeito, está aqui meu vício, impregnado, grudento, como chiclete no cabelo, não tem o que fazer, manda o conta, está aqui, se ele fez todas as coisas, na minha vida, aí ele vai fazer desse jeito aqui, porque ele é mestre no negócio, então tem confiança, mas também tem esperança, porque se ele ainda não fez, aí ele pode fazer, ele pode fazer, porque as coisas impossíveis para mim, são possíveis para ele, e tem hora que ele faz, quando o cutelo já está levantado, o cutelo está para cima, vai, aí ele vai, opa, olha o cordeiro ali, calma, tem um cordeiro ali, vai lá e pega lá, às vezes, na nossa contagem do tempo, passou da hora, morreu e já fedia, quatro dias, ele vem e fala, calma, calma, aí volta, gente que estava separada, volta, beija de novo, beija, beija, beija demorado, voltou, fulano ficou sabendo, fulano voltou, o poder de Deus, porque ele pode todas as coisas, confiança e esperança, e o outro para é o que? Temor e louvor, se Deus fez esse planeta, treme, porque ele é bom do negócio, você pode reverenciar, ele é esse temor reverente, uau, vou bater palma aí para Jesus, essa era a hora, porque assim, Deus fez isso tudo, essa engrenagem, um esqueleto abraçado com carne e músculo, e funciona aí você, com a mente aí dentro, e você casa com a mulher, e de vocês nasce um bebê, e cria, e a próxima geração, e esse bebê vai ser presidente, ou vai fazer um novo foguete, não tem lógica, tem, Deus, então treme, porque ele é poderoso, temor e louvor, porque se Deus fez todas as coisas, ah, então glória a Deus, glória a Deus, dá para viver, são as coisas que a gente crê, a fé, impactando no meu e no seu comportamento, como que a gente faz isso? Pela palavra, precisa ler a palavra, é pela palavra, sempre a palavra, vamos terminar, eu conto a história, a gente termina, porque senão a menina vem aqui na frente, pastor. John Newton fez um hino famoso, Amazing Grace, antes dele converter, contei a história para vocês uma vez, antes dele se converter, ele teve um sonho, é conhecido como sonho de Newton, de John Newton, ele teve um sonho, no sonho, ele estava no deck de um navio, na região da Itália, e no sonho dele, ele está aqui naquele deck do navio, naquela brisa do mar, e aparece um homem, e vem falar com ele, esse homem entrega para ele um anel, e fala, Newton, esse anel que eu estou te dando, ele vai garantir a sua alegria, a sua felicidade, você cuida desse anel aqui no seu dedo, você bota ele aqui, você cuida dele todos os dias, porque esse anel aqui vai te garantir vida boa, vida agradável, você vai conseguir, você vai ser feliz, e esse homem foi embora, segundo ele, nesse sonho, aparece um outro homem, um outro homem, puxa a conversa com ele, e fala, tudo bem, tudo bem, que anel que é esse aí, Zé? Ele fala, esse aqui é um anel que eu ganhei, aparece especial, esse anel, ele fala, e é, é especial, por quê? Porque ele garante a minha felicidade, ele garante a minha alegria, foi medido para eu cuidar dele, que ele vai garantir, a minha felicidade, aí o cara interpela ele, dizendo, você é idiota, você crê nessas coisas? Deixa de ser burro, você tem a mente fechada, você crê nessas coisas, que as pessoas falam para você, um anel, deixa de ser bobo, isso não te garante nada, e vai embora. Ele na dúvida, olha para o anel, tira o anel, olha pelo convés do navio, e joga o anel no mar. Imediatamente, ao anel tocar água, começa a estourar incêndio, nas montanhas, ao redor do barco, onde ele estava, no horizonte. Fogo. Começam explosões, um fogo, começa a aparecer, explodir, e uma cena de caos, ao redor dele. Volta, aquele homem, o terceiro homem, que falou que era uma bobagem, isso, e fala, o que você fez? Ele falou assim, eu joguei o anel fora, você falou que eu não precisava acreditar, e eu joguei fora, eu não acreditei, dele, perdeu, otário, agora você vai vir comigo, eu vou te levar para o fogo, é para lá que você vai ir. Então começa a arrastar ele, para a perdição, para o fogo. Volta, o primeiro homem, opa, 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 o que está acontecendo aí? Eu estou arrastando ele, porque ele jogou fora o anel, o senhor deu para ele, ele não te obedeceu, ele fala, solta a mão dele, tira a mão dele, me dá um minuto, arranca as próprias vestes, pula no oceano, em Apneia, demora um tempo, volta, e volta com o anel na mão. O Newton, assustado naquele sonho, fala, me dá o anel, me dá o anel, me dá o anel, ele fala, você não dá conta, de cuidar dele, até o final, eu vou cuidar para você, bota no próprio dedo do anel, segura a mão dele, e fala, solta, eu vou te fazer feliz até o final, glória a Deus. Passa um tempo, Newton se converte, e sabe que essa história desse sonho, ele aplicou a própria história dele, a salvação, porque é isso, eu e você, a fé vem pela pregação, a pregação vem pela palavra, esse aqui é o nosso anel, é a palavra de Deus, é a Bíblia, esse é o nosso anel, eu sei que eu e você, a gente não dá conta de cumprir ela toda, mas fomos feitos para isso, esse é o caminho da felicidade, quando você não dá conta, tem alguém dando a mão aqui para você, falando, até o final, até o final, fica tranquilo, eu cumpri toda a escritura, porque você não pôde cumprir, eu estou com você, até o final, fica tranquilo, até a consumação dos séculos, amém queridos? Vamos orar? Vamos louvar a Deus? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Você ora, pastorzão? Vamos ficar de pé, para a gente orar queridos? Amém?